Não é possível continuar, mas tem mulher, mas tem mulher como se fosse normal. É, e quem tá ouvindo, e que já não tem mulher, devem ouvir, se constranger, devem ouvir, refletir, devem ouvir, não reproduzir mais esse tipo de ato. Fica uma bonita befa aqui pra quem quiser falar. E as que? Isabelim? O microfone é aberto, mulheres, a gente tá passando pelas ruas de São Félix, pelo centro de São Félix. Nós estamos em marcha, porque ontem uma jovem negra quilombola do território do Recôncavo foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado quando ela disse Não, eu não vou maticar com você, não, eu não vou mais sofrer violência. Não, eu não vou maticar. Amém. Amém. Eu estou sem condições ainda, gente, de falar. Não é uma morte brutal. Ele está na liderança da comunidade que é um bola de tabuleiro da Vitória. Se negou a continuar em um relacionamento abusivo. Um cara chamado Zé Zin, da comunidade de São Paulo. Um cara abusador que abusou em todas as outras coisas relacionadas com a vitória. E quando ela disse, se não, ele chegou à vida dela. Eu queria chamar a missão aqui e agora para os pais e mães que têm suas filhas. Para temer, junto conosco, pela vida das guerras negras. Para aclamar, junto conosco, pela justiça eleitana. Não passe tanto com esse homem. Não tenha medo. Temo sim. Ele está corrigido. Ele está corrigido. Ele está corrigido. Ele é um covarde. Como eu lidei? Alegre. 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 Eu acho que ela ia contar o papá. Ontem, quando a gente estava conversando naquela estrada local, dentro do nosso corpo de mulher, ele também é uma pessoa mais doce, armada e prestativa que eu já conheci na vida. Ontem ela arrumou as coisas dela e falou, Tô uma amiga aqui nas portas, que vai ficar ótimo e não sei. Aí eu perguntei, ela falou, eu perguntei. E ela chama minha amiga. Ela disse, ele me ligou hoje, mas o telefone tá bloqueado. E disse, eu tô tão orgulhosa de mim. Eu tô tão orgulhosa da minha postura. E eu falei, eu também tô orgulhosa de você. Você não é guerreira. E aí, antes de a gente se despedir nela, eu voltei, abracei ela e falei, eu te amo. E ela abriu a tela e sorriso nela. E a coisa mais linda que eu já vi. Eu só queria me agradecer. Obrigada, amiga. Eu vou ter cuidado a honrar de te conhecer. Obrigada, amiga. Danha. Agora é...